Olá, Minas Rural está no ar, confira os destaques do programa de hoje. Grupo de mulheres de Uberlândia supera desafios para implantar uma agroindústria de quitandas. Estradas conservadas o ano todo. Conheça o trabalho desenvolvido em Manioaçu. E a receita é de frango caipira com mamão ralado. Força, determinação e uma pitada de ajuda da Emater foram os ingredientes certos para o sucesso de uma agroindústria de quitandas, Segredos da Roça, em Uberlândia. Os agricultores familiares da comunidade rural Campo Brasil tiram o sustento da família da terra adquirida. A comunidade fica localizada no Triângulo Mineiro, em Minas Gerais, e foi fundada há 15 anos. Tudo aqui é conquistado com muita luta e sacrifício. Além de manter as famílias, não pode faltar dinheiro para quitar o empréstimo. Por isso, o trabalho envolve a mão de obra também das mulheres. Hoje, o Minas Rural vai contar a história de um grupo de mulheres que acompanhava os maridos nas lavouras, além de cuidarem da casa e dos filhos. E algumas ainda não trabalhavam na cidade como diaristas. Mas, há quatro anos atrás, elas deram uma guinada em suas vidas. Iniciaram um projeto de geração de renda e se tornaram produtoras de quitandas. As mulheres começaram a se reunir como um clube de mães, trabalhando junto com a igreja, com o artesanato, e viram que passaram a ter uma aptidão maior pela parte de quitandas. Começaram a fazer essas quitandas em casa e numa outra casinha improvisada que tinha e foram vender na feira lá em Uberlândia da agricultura familiar. E, com isso, a necessidade foi crescendo e a legislação exigindo que fizesse uma unidade de processamento foi onde surgiu com verbas que elas tiveram diversas subvenções e adequaram essa casa que é da associação cedida para elas, esse clube de mães, e hoje virou a agroindústria de Quitanda, que chama Segredos da Roça. Quem vê a agroindústria funcionando não imagina o que elas passaram para chegar onde estão. Dona Cândida, quando se lembra dos obstáculos, se emociona. Quando a gente entra para cá, nós pôs nossas coisas e fizeram nós tirar nossas coisas e voltar para trás, sabe? E eu falei, mas não vou, maluco, eu não vou desistir, porque quando eu pego uma coisa para fazer, eu não desisto. Nem que seja para mim, para parar de graça, para mim fazer as coisas de graça, eu faço. Porque aí vem a luta, sabe? E aí vem, assim, aí nós trabalhamos, fomos, conseguimos a verba para a reforma da casa aqui, que era tudo, né? Não tinha parede, só estava as paredes em pé, não tinha reboco, não tinha nada. A senhora consegue imaginar a vida da senhora aqui, sem essa agroindústria hoje, depois de tanta luta? Eu, assim, mesmo trabalhando para não ganhar quase nada, eu não fico assim, sem vir aqui, sabe? Porque todo mundo sabe aqui, como é que é a nossa luta aqui, eu não fico, sabe? Às vezes o marido fala assim, ah, eu vou embora daqui, eu vou mudar, eu falo, então você pode mudar, mas que eu vou voltar aqui para trabalhar, eu vou. Desde o início do processo, a EMATER foi parceira do grupo. A EMATER significa tudo aqui para nós, né? Porque ela, assim, sempre teve curso aqui, elas que trouxeram curso para nós, né? Nós sempre pedimos para eles, eles trazem o curso. Sempre precisa de alguma coisa, assim, profissionalizar alguma quitanda, alguma coisa. Eles estão sempre nos ajudando, né? Precisa de algum documento que corre atrás da EMATER também. As quitandeiras agregam valor aos produtos dos agricultores familiares da comunidade. Esse trabalho é muito interessante porque a comercialização das quitandas é uma venda direta, mas indiretamente o grupo está comercializando também os produtos do meio rural, como por exemplo o queijo, o leite, as frutas, os ovos. Com as quitandas, cada uma delas consegue por mês cerca de 400 a 600 reais. A comercialização dos produtos é feita na própria comunidade, nas comunidades vizinhas, em feiras, eventos e sob encomendas. O volume normal de produção é de 30 a 40 quilos por semana. As variedades vão desde o pão de queijo aos diversos sabores de bolos e sequílios. Elas também produzem pão integral e bolachas de cereais. Como Dona Antônia é a única motorista do grupo, é ela quem leva as encomendas até a cidade. Além de eu ajudar aqui também, eu só faço a compra, ajudo a fazer compra para cá e as vendas também. A gente vai para a cidade, leva o carro cheio e chega lá, tem os lugares que a gente já entrega, já tem encomendas. A força, garra e determinação dessas senhoras chamou a atenção da jovem Luísa. A lealdade delas, o ensinamento delas, que hoje não existe mais pessoas para ensinar, paciência. A gente, elas ensinam tudo direitinho, como passo a passo, como deve fazer. Outras pessoas às vezes vêm trabalhar, não tem a paciência que a Maria, a Dona Clândida, tem para ensinar. Elas ensinam tudo passo a passo para a gente. E além de trabalhar aqui fazendo as quitandas, você faz uma outra coisa também, né? O que é? Vendas. Eu saio de casa em casa, após o efetivo dos lanches, vendendo as quitandas. De porta em porta. O agronegócio mineiro estará presente na Expo Milão 2015, representado pelos segmentos de lácteos, café, cachaça, mel e própolis. A Semana de Minas será realizada entre 11 e 18 de outubro, com o objetivo de fortalecer a relação comercial e dar visibilidade aos produtos mineiros, principalmente os provenientes do agronegócio, setores da moda, móveis, automotivo e equipamentos. A exposição é organizada a cada cinco anos, sempre em um país diferente. Esta edição, que começou em maio na cidade italiana de Milão, conta com a participação de 144 países e estão sendo esperados 20 milhões de visitantes até o final do evento, em outubro. Os interessados em participar da Semana de Minas, dentro da programação da Expo Milão, devem entrar em contato com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento pelo telefone 313915-8601 ou com a Exporta Minas, Unidade de Comércio Exterior da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O telefone é 313915-2911. Confira agora os outros eventos da nossa agenda. De 1º a 9 de setembro tem a Festa do Fazendeiro em Lagamar, no noroeste de Minas. A Festa do Peão no município de Pirajuba, no Triângulo Mineiro, começa no dia 1º e segue até o dia 10 de setembro. No dia 3 acontece o Circuito Mineiro da Cafeicultura 2015, no município de Santo Antônio do Amparo, na região oeste de Minas. Já no dia 12 de setembro, tem Feira do Progenética em Amorés, na região leste de Minas. Continue ligado que no próximo bloco vamos mostrar o trabalho de conservação de estradas rurais em Manhoaçu. Eu volto rapidinho. A Festa do Peão no município de Santo Antônio do Amparo, na região leste de Minas. Tchau. Tchau.